Olá, meus alunos do Ensino Médio. Estamos aqui para mais uma aula de Física. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. E hoje nós vamos falar de movimento circular uniforme. O que é o movimento circular? Na aula passada a gente viu que o movimento circular seria aquele movimento que acontecia em torno de um centro. E o movimento circular uniforme é nada mais nada menos do que nós vamos agora atribuir algumas medidas durante a realização do meu movimento circular. Medidas como o espaço percorrido e a velocidade. Só que esse espaço e essa velocidade não são velocidades lineares como nós temos no movimento uniforme. Nós vamos falar agora de forma circular. Ah, agora eu entendi! Então, como o próprio nome já diz, o movimento circular uniforme é o movimento de uma partícula em uma trajetória circular. E as velocidades angular e velocidade linear, que são duas diferentes, mas todas as duas são constantes. E nesse tipo de movimento, ele não existe uma aceleração tangencial. Mais na frente a gente vai explicar o que é essa aceleração tangencial. Então, esse movimento é semelhante ao que acontece, por exemplo, quando a Terra gira em torno do Sol. Um ano, ele tem uma duração aí de 365 dias. Por quê? Porque a Terra demora aí um ano inteiro para dar a volta em torno do Sol. Ou até mesmo o movimento aí do ponteiro de um relógio. Esse ponteiro aqui, ele é mais lento, ele demora o que aí? 12 horas para dar essa volta, né? E esse ponteiro aqui, ele demora aí 60 minutos. Que é o ponteiro dos minutos. E nós temos alguns relógios que tem aí o ponteiro dos segundos. Que demora aí 60 segundos para dar um minuto. Mas todos esses movimentos, eles acontecem com uma velocidade constante. É por isso que nós chamamos de movimento uniforme. No caso aí, como é circular, movimento circular uniforme. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é da velocidade angular. E por que eu chamo desse nome, né? Vocês estão vendo aqui essa circunferência, ó. Eu me movo. Ao me mover daqui para cá, eu percorro um certo deslocamento angular. E esse deslocamento, eu percorro em um certo tempo. Então, assim como no movimento uniforme, né? Onde nós teríamos o quê? Onde nós teríamos aquela fórmula lá, né? Vou mostrar aqui. No movimento uniforme, nós teríamos que a velocidade é o quê? É a variação do espaço pela variação do tempo. Nós tínhamos essa fórmula. Mas no movimento circular, o que seria essa variação do espaço? Seria a variação do meu espaço angular. E a velocidade angular, ela é representada por esse símbolozinho aqui, né? Uma letra grega. E aí, é a mesma coisa, ó. Esse aqui, você tem o espaço angular final, menos o espaço angular inicial. E isso dividido pela variação do tempo, né? Você teria aí, ó, delta, né? Delta espaço angular, dividido por delta T, que é a variação do tempo. E lembrando que essa medida é feita em radianos, por segundo, que foi a medida que nós trabalhamos lá na aula passada, quando nós estávamos falando de deslocamento angular. Então, radianos é a medida padrão aí da velocidade angular. Então, se nós pensamos que uma variação de um determinado deslocamento angular fosse igual a uma volta, uma volta seria quantos graus? Na aula passada, a gente viu que uma volta é 360 graus. Isto é, 2π. A resposta lá daquela última questão, né? Que nós fizemos. E aí, ou seja, eu posso dizer então, professor, que o meu deslocamento angular, a minha velocidade angular, é 2π dividido pelo tempo, posso. Quando eu realizo o quê? Uma volta. Se eu dou uma volta em tantos minutos, ou em tantos segundos, eu calculo a minha velocidade, dividindo aí, 2π pelo tempo. Eu vou achar a minha velocidade aí, em radianos por segundo. Ou, se eu preferir, né? como a frequência é o inverso do período, eu posso multiplicar 2π vezes a frequência aí, né? Então, a velocidade angular, ela é expressa em radianos por segundo, e ela não depende do raio. E aí, a minha posição angular, como é que eu calculo ela, né? Se eu considero que a minha velocidade é a posição final, menos a inicial, sobre o tempo, então, eu posso dizer que a velocidade angular vezes o tempo, é igual à minha posição. ou seja, lembra daquela função horária do espaço? Não. Que eu falei lá, que S é igual a SO mais velocidade vezes o tempo. Pois é, essa aqui é a fórmula do movimento uniforme. E essa aqui é a fórmula do movimento circular uniforme. Olha como elas são semelhantes, né? Você tem aqui o espaço linear e aqui você tem o espaço angular, que é medido em radianos. Só que aqui você tem o angular final, ali, né? E aqui você tem o inicial. E aqui, ó, você tem a velocidade angular e aqui você tem a velocidade linear. E aqui você tem o tempo e aqui você tem o tempo. O tempo é a mesma medida nas duas. Vocês podem perceber que as fórmulas, elas são muito semelhantes e elas funcionam com propósitos semelhantes, que é medir, aqui seria a função horária do espaço angular, né? E aí, vamos fazer aqui um exemplo, né? um disco de vinil gira a 33,33 RPM. Qual sua velocidade angular? Então, eu calculo aqui, ó, se a frequência é o número de voltas pelo tempo, né? Então, eu dou 333 dividido por 60. A minha frequência vai dar aí 0,556 hertz. Ou seja, rotações por segundo, né? É aí o equivalente à minha frequência. Então, eu vou dividir aí para eu calcular quando uma medida está em RPM e eu quero ela em hertz, é só eu dividir ela por 60. Mas essa não é a resposta, porque a resposta quer saber aí a minha velocidade angular. E como eu já tenho a minha frequência, então a minha velocidade angular, lá atrás, na fórmula, eu mostrei que é 2π vezes a frequência, não é? Então, o que é 2π? 2π é 2 vezes 3,14, né? Se eu fizer aqui na minha calculadora, eu vou pegar 2 vezes 3,14 vezes a minha frequência que eu achei lá, que é 0,556 vezes 0,556 dá igual aí a 3,49 radianos por segundo. Então, essa seria a velocidade que o disco está girando, mas a velocidade angular. Não é a mesma coisa que a velocidade linear. Olha o outro exemplo aí, né? Uma roda gigante leva 2 minutos para completar uma volta. qual seria a sua velocidade angular? Considerando que ela gira no sentido horário. O que seria o sentido horário? Você lembra, o relógio ele gira nessa direção, esse seria o sentido horário. O sentido anti-horário seria na direção aí contrária. Então, se ela gira no sentido horário, que posição angular estará o carrinho a partir da plataforma de embarque depois de 50 segundos, né? Então, eu teria que saber primeiro, para eu saber a posição, eu teria que saber a velocidade do carrinho. E eu não tenho a velocidade, eu tenho apenas o que? O tempo que ele leva para completar uma volta. E o tempo é 2 minutos. E aí, como é que eu calcularia essa velocidade? Ora, se uma volta, uma volta, que é a minha posição angular, é igual a 2 pi, na minha fórmula eu tenho que a velocidade é igual a 2 pi dividido pelo meu tempo. E o meu tempo é quanto? não é 2 minutos? E 2 minutos é o que? Se eu multiplicar por 60 é igual a 120 segundos. Então, agora é só eu jogar na fórmula aqui. E como é que vai ficar? Vamos ver aqui. então vai ficar minha velocidade é igual a 2 pi que é 3,14 dividido pelo tempo de 120. Então, vamos calcular. Quanto é que dá 2 vezes 3,14 dá 6,28 dividido por 120 vai dar igual aí se eu calcular dividido por 120 vai dar 0,052. então esse foi aí o valor da minha velocidade 0,052 o que? Radianos por segundos só que essa não é a resposta ainda. Ele perguntou qual sua velocidade angular? Beleza. Achamos aqui. E como é que eu vou saber a posição do carrinho após 50 segundos? Eu vou usar lá a minha outra forma que a posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. como ele partiu de uma posição inicial nós vamos considerar ela como zero. Então a posição final é o que a gente quer saber que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a minha velocidade angular que é 0,052 vezes o tempo que é de 50 segundos. e quanto é 0,052 vezes 50 segundos? É 2,6 radianos. Porque eu estou falando aqui de medida de deslocamento angular. Então deslocamento é radianos. velocidade é radianos por segundo. Pois é. Então com essa medida 2,6 e se eu quisesse saber essa medida em graus? Eu faria uma regra de 3. Se 3,14 é igual a π 2,6 que é a mesma coisa que 180 graus. Então 2,6 seria igual a x. Então eu faria e-mails pelos extremos. 3,14 x seria igual a 2,6 vezes 180. E dá quanto aí? 2,6 vezes 180 dá 468. Vamos fazer aqui. ficaria 3,14 x é igual a 468. Então x seria 468 dividido por 3,14 que dá aproximadamente se você fizer dividido por 3,14 dá aproximadamente 150 se eu fizer 149 alguma coisa. eu vou arredondar aqui para 150 graus. Então é assim que eu calculo a posição percorrida. Pessoal vou fazer aqui também na nossa aula de hoje uma breve correção da tarefa que eu passei para vocês até para ver se vocês conseguiram entender de boa. Eu agradeço ao pessoal que fez a tarefa que participou e vamos aqui ver quais foram as respostas de vocês. primeira pergunta perguntei aqui em uma circunferência com 15 centímetros de raio 3 radianos valem o que? Essa aqui parabéns todo mundo acertou vocês multiplicaram 15 por 3 que dá 45 centímetros parabéns para turma na segunda eu percebi que 83% acertou essa pergunta porque vocês deviam ter feito a mesma coisa que a primeira numa circunferência com 20 centímetros de raio 4 radianos representam o que? 20 vezes 4 que daria o que? 80 centímetros na terceira pergunta muito fácil quantos graus equivale uma volta completa 360 graus e qual a medida em radianos que equivale ao valor de 180 graus a gente falou que é o 3 vírgula 14 todos vocês também aceitavam converta corretamente 60 graus para radianos o que vocês tinham que fazer eles tinham que fazer lá a regrinha de 3 se 180 graus vamos aqui vocês iriam fazer uma regrinha de 3 180 graus é igual a pi né então 60 graus seria igual a x né fazendo aí meios pelos extremos você teria 180 x é igual a 60 vezes 3 vírgula 14 né depois vocês iam só dividir aí ó x é igual a quanto é 60 vezes 3 3 vírgula 14 né 60 vezes 3 vírgula 14 dá 188 vírgula 4 dividido aí por 180 e aí a gente acha aí o valor vamos fazer dividido por 180 dá 1 1 vírgula 0 46 que foi aí a resposta que a maioria da turma aí respondeu converta 0 7 8 5 de radianos para graus né seria aí o processo inverso né seria por mesma regra de 3 só que ao contrário né deixa aí pra vocês conseguirem fazer uma roda gira 240 rpm calcule sua frequência em hertz ora 240 rpm você iria dividir por 60 que dá exatamente aí 4 4 o que? hertz respostas essa aqui e aí como é que eu ia achar o período o período é o inverso da frequência então você ia dividir 1 por 4 que dá aí 0,25 então pessoal é pra aula de hoje eu vou encerrar né conto com vocês na nossa próxima aula eu vou estar resolvendo aí as demais questões que eu já passei mas eu também vou estar passando aí uma lista de exercício com esse assunto que eu passei hoje sobre velocidade e sobre deslocamento angular espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula no Transcrição e Legendas Pedro Negri